É grande a Seara E são poucos os trabalhadores Volgai ao Senhor da Seara Pra que mande mais trabalhadores Quem quer ajudar? O mestre está a chamar Tem trabalho para fazer Debaixo de sol e chuva A jornada dura vai ser Juntemos a nossa força De braço, mão, coração Erguei os olhos em verde Os campos brancos estão É grande a Seara E são poucos os trabalhadores Volgai ao Senhor da Seara Pra que mande mais trabalhadores Quem quer ajudar? Os homens são este campo Onde temos que trabalhar E quem no arado pegar Que não olhe mais para trás Quem sai andando e chorando No tempo de semear Voltará com muita alegria E feixes para mostrar É grande a Seara E são poucos os trabalhadores Volgai ao Senhor da Seara Pra que mande mais trabalhadores Quem quer ajudar? Música Música Amém. 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 Amém.